Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje é um vídeo que eu não faço há muito tempo, porque há muito tempo eu não escutava uma crítica a algum perfume meu. Não sei se é porque eu ando nos perfumes mais leves também, né? Faz tempo que eu não uso uma bombinha e foi justamente uma bombinha que rendeu uma crítica. Na verdade, vocês estão me vendo assim bem de bem com a vida, porque já me acostumei, né, com a ideia de que as pessoas às vezes criticam o nosso perfume, que tem pessoas que são mais ácidas, tem pessoas que não têm, como chama assim, tato, né, pra falar, pra lidar com as pessoas, e depois, de certa idade, a gente começa a ignorar e não leva pro coração, não se atinge, né, não acha que foi com aquela intenção tão grande de ofender. Eu tinha isso muito latente em mim, sabe? Qualquer crítica que se fizesse a mim, eu pensava assim, ela quer me machucar, ela quer me magoar. Eu, hoje em dia, eu sou um pouco mais empática. Então, eu tento pensar assim, às vezes ela só falou por falar, às vezes ela não percebeu o que ia machucar. E sabe por quê? Minha mãe, ela me critica muito. E eu sei que, pô, tem alguém que me ama mais no mundo do que a minha mãe, o objetivo dela jamais é me machucar. Mas é que às vezes as pessoas falam mesmo, né, minha mãe, ela é bem ácida às vezes, tá? Ela fala bem assim, ah, mãe, essa roupa ficou legal? Ah, eu não gostei não, ficou bom não, tá bem ruim. Então, eu acho que tem gente que fala mais como se fosse natural. Então, eu passei a entender isso, não achar que o mundo todo quer me ferir. Isso me fez bem, me ajudou, já estou abrindo o vídeo com essa dica. Mas eu vim falar isso pra vocês porque me deu margem pra um assunto, que são os perfumes chifres. Pra quem não sabe, os perfumes chifres, eles têm uma construção padrão, né? Isso que constitui ali a família, os traços em comum. Eles têm aquela saída cítrica, né, bastante marcante. Tem um corpo floral, geralmente flores brancas, que são mais intensas. E tem o fundo com o musgo de carvalho ou o patchouli. Isso constitui os chifres e aí tem várias variações, os chifres frutados e tal. Bom, eu usei um perfume ontem à noite. Pra ir ao cinema, talvez eu tenha exagerado, é verdade. Mas antes do cinema, a gente parou num barzinho que tem dentro do shopping. Foi onde a gente começou a namorar e aí a gente foi relembrar um pouquinho ali do barzinho, né? Tipo, ah, vamos fazer a hora aqui. Porque o filme era só oito horas. E o perfume que eu usei foi o Unartisan. Gente, quando a gente sentou nesse barzinho, por ser um bar dentro do shopping, não tava tão cheio, por ser dia de semana também. Tinha pouca gente, então acho que o garçom ele te dá uma atenção maior. Primeiro, porque ele bota uma pressão pra tu consumir. Porque ele quer o bar movimentado, ele quer, né? Acho que é ordem também do dono do bar, sei lá, ó. Faz a pessoa, ou consome ou some. Então, ele ficava muito em cima, ia brincalhão, sabe? Fica mexendo com a gente. E meu namorado, meu noivo. Meu noivo, ele é muito brincalhão. Então, pronto, aí já chama atenção, a pessoa quer ficar conversando. E eu não botei tantas borrifadas, mas ele é um perfume que exala muito. Então, ele tava exalando, eu tava sentindo. Então, é óbvio que outras pessoas estavam sentindo também. Aí, gente, o garçom, ele falou assim. Hein, é você que tá com o perfume forte? Na hora que ele falou isso, eu já... Tananã, tipo aquele meme do bichinho. Falei, lá vem, ó, vai criticar. E eu fui e falei assim, ah, deve ser, moço. Eu adoro perfume forte. Aí, mozão já começou a brincar, né? Ih, deve ser ela. Isso aí, eu adoro um perfume. Ele foi e falou assim, não, sabe por quê? Eu achei que esse perfume, ele tem assim... Ele é bom, né? Ele já foi atenuando, né? Não, ele é bom. Mas, assim, eu achei que ele é um perfume... Ele tem cheiro de velha, né? Ele é pra mulher velha. Aí, quando ele mandou essa, eu falei assim, ah, moço. Tá bom, não tem problema, não. Eu não tenho preconceito nenhum com a idade. Não tem problema ele ser cheiro de velha, não. Eu já também tô velha. Eu não sou mais uma menina, não. Tu tem problema. Aí, ele ficou rindo. Aí, eu fiquei pensando, quantas vezes eu já li comentários assim, já ouvi comentários assim, né? Ó, tem cheiro de velha. Teve uma vez, inclusive, que eu fiz um vídeo aqui falando que as pessoas falavam muito isso. E aí, eu comecei a receber comentário de gente que não presta atenção no vídeo, falando que era eu que tava falando isso. Gente, eu nunca falei isso de um perfume, até porque eu sempre bato aqui na tecla de que a gente tem que tomar cuidado com as ofensas aos perfumes, porque eles não têm vida, mas quem usa, eles têm. Então, às vezes, a gente não tá atingindo o perfume, o fabricante do perfume, e sim quem usa, né? Eu, hoje em dia, ignoro, eu levo numa boa, até porque eu tenho vários, graças a Deus. Mas, eu sei que tem coisas que as pessoas falam, assim, eu finge muito quem usa. Então, o objetivo do vídeo é a gente rir um pouco, brincar um pouco, e você também começar desconstruindo a ideia, assim, de que isso é muito ofensivo. Sabe? Às vezes, as pessoas falam por falar, às vezes, nem é na maldade. E se for também na maldade, deixa ela não ver com o próprio veneno. Não leva pra tua vida, não fica com medo de usar o teu perfume depois. Gente, o tanto que esse perfume, eu já recebi elogio, o tanto que ele já foi elogiado, não vai ser um comentário ruim que vai destronar esse perfume, sabe? Então, assim, é legal até trazer o assunto, por isso que eu quis falar. É um perfume famoso, né? Então, assim, tem tanta gente que gosta, só porque ele não gosta, eu vou jogar o perfume fora, eu vou paralisar. Sem quem, não sei nem quem é ele. Não sei nem se eu vou cruzar com ele de novo, se eu vou aparecer nesse restaurante de novo. Mas se você não conhece um artesã, ele, por ser chipre, tem bastante patchouli, então ele tem um fundo terroso, né? Lembra o cheirinho de terra molhada. Eu falo que esse perfume me lembra um dia de chuva. Só que ele tem muitas flores, muitas rosas, essas rosas são até azedinhas, como se estivessem com a parte verde. Mas eu sinto aquela sensação da chuva batendo na terra molhada e subindo o cheirinho de terra molhada. Ele é geladinho até, refrescante como um vento gelado no dia de chuva. Ó, se eu não ficar doente hoje é milagre, porque eu saí de manhã pra receber uma encomenda e eu tava de camisetinha e tomei mó freagem, assim. Aquela sensação do vento gelado num dia de chuva, porque hoje tá chovendo, me faz pensar muito no artesã. Eu também sinto ele como se fosse pétalas de rosas em uma taça com um, não champanhe, mas um pró seco. Eu acho que são coisas diferentes, não são? Porque o champanhe eu sinto ele mais docinho e o pró seco eu sinto uma coisa mais zero açúcar, mais azeda. Então é o que eu sinto basicamente do artesã. Ó, fixa exala muito, tanto que vai render elogios ou críticas. Ó, também dessa vibe dos chifres, eu acho que até tem algo em comum com o artesã, é o elizê tradicional. Olha como é que ele é bonito. Ah, ele é muito bonito. O elizê tradicional, eu acho que ele é um pouquinho mais leve, né, do que o artesã. Mas ele também tem. Ai, vou até dar uma borrifadinha dele, que tô com saudade. Ele também tem. Ele é mais doce. Ah, ele é bem mais doce. Eu acho, eu acho que ele tem cassis. Esse aqui me lembra mais champanhe, porque ele é um pouquinho mais adocicado. Champanhe, sidra, vinho branco. Nossa, tá lembrando bastante um vinho branco. É aquela sensação que dá uma azidinha, um dá uma suculência, mas tem um cheiro fresco, um cheiro geladinho também. E o que eu acho curioso no Patioli, nos perfumes que tem Patioli, né, e eu devia ter falado que esse vídeo é em homenagem à Lília. É uma amiga minha que não se dá com Patioli. Mas o que eu acho interessante nessa nota é esse cheirinho canforado. Lembra até Vicky Vaporubi, né, aquele cheiro de menta, pasta de dente, mas de uma forma suave e com esse fundinho terroso e um toque, assim, adocicado. Esse Eliseu, eu já acho ele mais chique, né, mais cheirinho de festa. O Una já pode ser o perfume mais dia a dia. Quer ver um tecido que fica maravilhoso com Una? É o jeans. O jeans não tem um cheiro forte? Tirando o dia que a gente lava a calça jeans e ela fica com cheiro do amaciante, ninguém lava todos os dias. Usou e lavou, né? Jeans eu acho que não. Eu, pelo menos, uso, não digo a semana inteira, mas eu uso umas três vezes, assim. E aí, ou às vezes eu uso e deixo guardado no guarda-roupa, depois eu pego ela pra usar de novo. Mas eu já percebi que se você usar uma vez e guardar, não sei se é o suor, vestígio, que depois fica ruim, mas o jeans tem um cheiro forte de jeans. Aqui no meu guarda-roupa, que não é tão ventilado, né, porque ele é esse tipo de porta aqui, ó, e veda mais, eu lavo as calças jeans e deixo elas ali. Eu só uso no inverno, né? Porque no calor eu não uso calça jeans. Aí vocês acreditam que mesmo sem usar, às vezes tem um cheiro forte do jeans, eu boto um no artisan, gente. É um perfumão pra colocar no jeans, tá? Pega bastante ali, gruda, fica ótimo. Mas o Eliseu, eu acho que ele é mais sofisticado, para tecidos finos. Até o borrifador dele, gente, ó, vou agitar só pra vocês verem, até o borrifador dele, ele tem uma coisa mais, ó, mais... Não é ele, mas... Então eu acho que ele tem sofisticação até nessa borrifada. E um outro chip, esse chip aqui, gente, ele é o chip do meu vida. Você costuma comprar os perfumes do Boticário pelo site do Boticário? Eu vou deixar uma dica pra você, que é você comprar através do Cuponomia, tá? O Boticário tá dentro do Cuponomia, inclusive ele está com cashback especial do dia 19 ao dia 23 de julho, em que vai dobrar o cashback. Cashback é dinheiro de volta nas suas comprinhas online. Então você compra o perfume, compra o que você quiser comprar lá na loja, né? E aí uma porcentagem da sua compra volta em dinheiro pra você. Por exemplo, comprou um perfume de R$100 e ele tá com 10% de cashback, R$10 em dinheiro volta pra você. Vai somando esse dinheirinho na sua conta do Cuponomia. Quando você somar R$20 de cashback, você consegue mandar esse dinheiro pra sua conta do banco naturalmente e sacar, sem contar que eles têm cupons de desconto exclusivos. Então se você quiser, aproveita pra fazer seu cadastro. Se você se cadastrar pelo link do meu Cuponomia, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, só clicar no título, na hora você já ganha R$5 na sua carteira digital, tá bom? Então clicou pelo meu link, se cadastrou, já tem R$5 esperando lá pra você resgatar e mandar pra sua carteira digital. É o Luna! O Luna foi meu primeiro chipre, tá? Eu comprei o Luna bem no comecinho da minha coleção, tava na pandemia. Aí eu me lembro que eu liguei pra uma consultora que tinha postado um anúncio dele e ela falou que entregava e a gente não tava saindo, né, na pandemia. Aí ela entregou no meu portão e eu lembro que eu fui de máscara, de máscara. Nunca esqueci ela entregando essa sacolinha com o Luna. Aí eu comprei ele e o hidratante na época. Gente, o hidratante dele é tão perfeito. Tem ele no pote tipo acetinado, né? E tem ele num pote rosa, assim, de pump it. Acho que chama de pump it, sei lá. Plump, 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 pump, pum, pump. Esqueci! Mas sempre tem esse negócio de apertar. E eu me apaixonei pelo Luna, tá? Ele é realmente chipre, ele tem essa característica da família, mas eu acho que esse perfume aqui é princesinha. Ele tem uma delicadeza. Eu sempre comento dele e sempre falo que as pessoas comparam ele ao coco mademoiselle. Ele, pra mim, não tem nada do coco. O coco eu acho doce, é baunilhado. Mas, curiosamente, as pessoas comparam. Tem gente que vem aqui, às vezes, e comenta isso. Ai, o coco mademoiselle é igualzinho, eu tenho os dois. Às vezes, eu acho isso até curioso. As pessoas falam assim, é igual, eu tenho os dois. Mas, assim, você tem os dois, mas é igual na tua percepção. Não, não adianta, sabe? Na minha percepção, não é igual. Não consigo achar igual, assim. Só porque a pessoa tem e falou que é igual. Não adianta. Todas essas percepções, elas são muito nossas, né? Assim, tem a ver, sei lá, com muitos fatores. Não vou nem entrar nesse mérito, mas tem a ver com muitos fatores. Eu realmente não sinto nada, não enxergo nada de coco nele. De coco mademoiselle nele, né? Pra mim, ele é um perfume de princesa. Super leve, fresco. Não tem essa coisa elegante, como tem nos outros. Eu acho que ele é casual, dia a dia. Trabalho, escola, faculdade. Até academia. Super iria. Me acharia um pouco arrumado demais pra academia. Me acharia, mas super vai. Porque ele é levinho, fresquinho. Não acho ele doce. Então, assim, essa é a minha percepção, né? Eu acho que ele tem até um jeito, assim, de perfume zero açúcar. Puxado pro zero açúcar. O coco mademoiselle, pra mim, é o Vênix Lore da Rinodê. Esse aqui, pra mim, é o coco mademoiselle todo. Ele tem, também, é um chipre, mas ele é mais abaunilhado. Ele tem muito cheirinho de baunilha, né? Aquele fundo docinho. Ele tem uma flor de laranjeira. É. Ah, esse daqui é o... Ele é o puro coco. Esse é o coco mademoiselle. Ele me lembra festas de casamento. Esse é muito refinado, né? Essa vibe aqui. Eu não iria jamais pra academia. Eu não iria pra escola com ele. Pra faculdade, até. Pode ser, né? Assim, mas escola, não, né? Eu digo isso porque tem adolescentes que me seguem também, sabia? E não são minhas alunas. São adolescentes que comentam aqui, às vezes, me perguntando também perfume pra escola. Então, é um perfume forte, né? Não acho que seria legal pra quem tá na escola ainda. Mas ele tem uma leveza. É forte, é elegante, é maduro. É um perfume adulto, mas ele não é pesado, né? Então, dá pra usar pra ir pra igreja. Dá pra usar no almoço de domingo com a família. Ele fixa super bem na minha pele. É um perfume bem, assim, charmoso, elegante, marcante. Tá combinando com a minha roupa. Tem na minha lojinha também. Eu acho que tem naquela versão de 15ml, tá bom? E aí dá pra experimentar. Mas se você gosta do Coco Mademoiselle, não tem dúvidas. Ele é super inspirado no Coco. Na minha lojinha aqui na descrição, se você acessar e descer a lojinha até o final... Descer, não é rolar a página. Até o final, tem uma caixinha onde você preenche pra ganhar desconto também, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenha sido um bate-papo cabeça, legal. E eu espero que eu te encontre aqui no nosso próximo vídeo, tá bom? Se Deus permitir, é abençoar. Um beijo bem grande, carinho especial pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.